Como é que é, meus amigos? Portanto, estamos hoje aqui reunidos para eu fazer mais um vídeo. Um vídeo que já não acontecia há algum tempo e um vídeo que vai passar a acontecer mais vezes. Porquê que vai passar a acontecer mais vezes? Porque tanto vocês masocrinaram com isto que eu vou decididamente voltar a fazer podcasts. Pá, neste momento vocês sabem que eu ando com menos tempo para gravar vídeos de cara. E sinceramente para mim torna-se mais difícil gravá-los todos seguidos do que propriamente estar a gravar podcasts. Portanto, eu queria vos dizer, e este vídeo é um vídeo curtinho só para vos dizer isto, sugiram-me tópicos, sugiram-me esse tipo de situações, porque eu vou tentar começar a fazer vídeos outra vez neste canal sobre determinadas situações e de vez em quando faço story times e outros vídeos mais sérios, que eu acho mais sérios, no outro canal. Portanto, este canal vai voltar a ter as notícias e as cenas que tinha antigamente. Pá, porque eu quero voltar a dar atividade a este canal sem ser stream highlights porque neste momento eu tenho bueda pouco tempo para editar vídeos e os outros vídeos eram muito mais fáceis de editar. Portanto, o que este canal se tornou conhecido por fazer vai ser o que este canal vai fazer outra vez. Portanto, pessoas que estavam extremamente tristes comigo por eu não fazer mais vídeos de opinião e cenas do género, por favor, voltem tão perdoados e comecem a escrever temas para eu falar aqui nestes vídeos porque é isso que vai acontecer outra vez. Pá, digam-me temas, digam-me coisas para eu falar, é só isso que eu quero que é para eu, no próximo vídeo, já ter alguma coisa para dizer e não estar para aqui a debitar coisas estúpidas. Portanto, outra coisa que eu vos queria dizer já que estamos numa de dar updates eu tenho estado a estagiar na RFM para quem não sabe o que é uma coisa que me ocupa há algum tempo e como me ocupa há algum tempo eu agora tenho me dedicado muito mais a isso do que às outras cenas e portanto tenho menos tempo a me dedicar ao canal e às streams. O que acontece é que eu agora ou stream de manhã ou tenho que streamar só aos fins de semana que é provavelmente o que vai começar a acontecer e portanto não vão existir tantos highlights e não vão existir tantas cenas dessas e portanto queria-me dedicar mais a fazer este tipo de vídeos porque é mais fácil e mais rápido para mim. Portanto, já sabem mandem-me os tópicos que querem que eu fale se tiverem notícias mandem-me para a minha página do Facebook mandem-me essa cena toda escrevam aí em baixo nos comentários façam o que quiserem o canal voltou ao normal obrigado por verem este vídeo obrigado, obrigado, obrigado adeus pessoal portem-se bem see ya